Fala, meus amores, como é que vocês estão? Vídeo de hoje, atenção em mim. Ações que pagaram mais dividendos do que a taxa básica de juros. E detalhes, são dividendos em dólar, em dólar. Coisa maravilhosa. Catochinho, dividendos em dólar igual a... It's good. Sucesso, it's good. Então, meu amor, hoje a gente vem e fala aqui, fica até o final do vídeo. Talvez você não conheça essas empresas, mas nós trouxemos aqui um relatório completo pra você, um resultado, enfim, das empresas pra você conhecer. Antes de mais nada, amorzão, dá o seu like, fortalece o nosso canal, ajuda a gente, a gente vem aqui com o maior carinho, o maior respeito por vocês. E o que a gente pede gratuitamente é apenas o seu like. Ok, meu amor? Vamos lá, sem enrolação, a primeira empresa é ela, a Enbridge. Código na bolsa ENB e na data de hoje está sendo cotada a US$ 42,64. A Enbridge possui extensos ativos midstream que transportam hidrocarbonetos pelos Estados Unidos e Canadá. A empresa também possui e opera uma concessionária de gás natural regulamentada e é a maior empresa de distribuição de gás natural do Canadá. Finalmente, a empresa tem um pequeno portfólio de energias renováveis focado principalmente em projetos eólicos onshore e offshore, volta pra mim. Então, essa empresa, ela mexe com o que é midstream? É a etapa intermediária aí do processo de petróleo. Então, a empresa, a Catoche, mexe com algo que petróleo é um bem que todo mundo precisa, energia, que é algo que é durável e que a gente sabe que sempre vamos precisar e também gás natural aí pelos Estados Unidos e Canadá. A gente sabe, e a Morningstar fala, não somos nós, né Catoche? Que a energia tem um futuro previsível, que os investidores têm como recuperar a grana que eles colocam nessa empresa num período curto de tempo. Ou seja, gente, a gente tá falando agora do momento que o petróleo tá vivendo, né? Nessa guerra Rússia-Ucrânia. Então, a gente sabe, e por enquanto a gente não tem uma ideia, de quanto que vai ficar o barril de petróleo, né Catoche? Não sabemos. Porque tá alto, tá alto o valor do petróleo, tem menos petróleo, a Rússia, que é uma grande exportadora, cortando. É uma empresa que pagou aí, tem também um histórico de pagar ótimos dividendos. E o que a gente trouxe aqui pra vocês? A Enbridge é uma das maiores transportadoras aí de gás natural, olha só. Na América do Norte e também está presente nos mercados aí de gás natural, que a gente fala tanto, e o famoso petróleo. Agora, nós vamos ver o quê, Catochinha? A receita. Nós queremos dinheiro no bolso, a empresa tá crescendo receita? Porque se a empresa tem dívida ou não cresce receita, a gente já abre os olhos. Né Catoche? Tem que ficar de olho, a receita tem que crescer. Porque será o que a gente vê? Olha aí na tela pra vocês prestarem atenção. Então a gente vê aí a receita crescendo, tá gente? Ou seja, empresa boa, crescimento de receita. E nós também, volta pra cá, trouxemos o resultado da empresa. E não foi que a gente tirou isso do nada, porque nós somos aqui, trazemos conteúdos de valor. Olha o que saiu Morningstar, veja o que a gente viu aí do resultado. Lucro do Enbridge, primeiro trimestre, sobe. Orientação para 2002, reafirmada. E o Conselho declarou um pagamento aí de dividendo por ação de 0,86 cents por ação. Um aumento de 3%. Quando aumenta o pagamento, Catochinho, de dividendos, é bom ou não é? É muito bom. É uma maravilha. E ganhar dividendo em dólar, eu não sei o que você está esperando pra começar a investir. Tem que investir pra ontem, lá no exterior, em gigantes empresas. E agora, o que a gente quer saber? Opa, indicadores. Os indicadores da empresa são bons? Coloca aí na tela, por favor, meu menino de ouro, os indicadores fundamentalistas dessa empresa. O que a gente vê? Olha lá, retorno sobre o capital investido, que é o famoso ROIC, de 6,35%. Tem um retorno sobre o patrimônio líquido, o famoso ROIC, de 10,62%. A margem líquida em 11,68%. E pagou um dividend yield nos últimos, volta pra mim, nos últimos 12 meses. Catochinho, 6,53% em dólar é coisa boa. É muito bom também. É muito bom também. Então, só fica de fora quem quer, né, menininho? Só fica de fora quem quer, amigo. Porque a gente aqui traz pra você aprender. Então, você tem que estudar. Lembrando, meus amores, não é recomendação de compra, ok? Não é pra você se basear nas compras, ir lá e comprar sem saber sobre a empresa. Tá certo? Você tem que estudar, a gente traz aqui, mas você vai lá e faz sua função de casa. Nós sabemos o que é um ponto também principal pros investidores, que eles olham muito. Há muitas regulamentações nesse setor de petróleo e energia. Ou seja, vai ser muito difícil entrar concorrentes pra Enbridge assim do nada. Por quê? Porque eles vão ter que se adaptar às regras, se adaptar às regulamentações. E isso faz com que a empresa fique sólida, fique consistente aí no mercado. E vai ser difícil pra qualquer concorrente oferecer os mesmos serviços que essa empresa oferece. E agora vamos à nossa segunda empresa, que é a Altra Group, código na bolsa MO. Na data de hoje, está sendo cotada, na data de hoje, a 45 dólares e 31 centos. A Altra Group é uma das companhias estadunidenses principais de produção e comercialização de produtos de tabaco. Não sei se você conhece o Catoche e a marca Malboro. Por que você me chamar de Marco? Você já ouviu falar da marca Malboro? Já. De cigarro? Mas eu não fumo mais já. Mas eu também não fumo, que eu não gosto. Mas é uma empresa que tem aí o histórico de boa pagadora de dividendos. Agora, olha que legal esse trecho que eu peguei pra você aí, meu amor. Veja, põe na tela. Ao 31 de dezembro de 2023, a rentabilidade do capital da MO é prevista em nível de 318,5%. Enquanto a rentabilidade da indústria e do mercado, no mesmo período, será de 136,05% e 44,88%. E é por isso, pessoal, que os analistas estão confiantes. Olha lá, o que a gente vê aqui nesse gráfico, tá vendo? Exatamente isso. A empresa em azul, né? A indústria aí em amarelo. E em verde, claro, a gente vê aí o mercado. Tá aí no gráfico, tá, gente? Eu li a notícia, mas tá aí no gráfico pra vocês entenderem. Então, é por isso que os analistas, volta pra mim, acreditam que a empresa vai gerar um ínculo eficiente. Agora, tem uma coisa, a gente tem que trazer notícias. A gente traz pra você, meu amor, notícias pra serem avaliadas. Então, coloca essa notícia pra mim na tela que é importante a gente se avaliar também. Olha o que a gente vê. A Altria Group cai mais de 7% no ritmo da maior queda percentual desde março de 2020. Saiu aí essa notícia no Data Talk. Então, volta pra mim. Nós temos que avaliar o lado positivo, a perspectiva do mercado pelos analistas, mas também a gente tem que ver as notícias reais que estão saindo. E os indicadores da empresa, que são importantíssimos. Claro, que a gente trouxe pra você. Coloca aí na tela. A empresa nos últimos três anos teve um crescimento de receita de 2,46%. Quer dizer, cresceu as receitas. O retorno sobre o capital investido, ROIC, de 12,82%. Retorno sobre o patrimônio líquido, ROIC, de 520,03%. Margem líquida de 14,24%. E pagou um dividend yield de 7,95%. Volta pra mim nos últimos 12 meses. É uma pancada de dividendos. Agora, será que faz sentido essa empresa na sua carteira? Vai estudar, certo, meu amor? Vá ler mais sobre a empresa. Veja as notícias que estão saindo e eu falo isso por quê? Porque eu não quero que você cometa o erro de, de repente, investir em uma empresa que você não conhece. Tem que saber o que a empresa faz. Agora, por onde eu invisto? Eu quero até agradecer a minha bonequinha. Olha, Catocha. Faz a linda que fizeram pra mim? Que eu ganhei? Da Avenue. Olha que garcinha. E parece eu mesmo, não parece não, Catocha? Investindo no mundo todo, ó. É cabeçando de grande. Catocha. Catocha. Por onde eu invisto? Pela Avenue. A corretora que eu confio, a corretora que eu uso. Tá fácil demais pro brasileiro investir no exterior. Meu amor, vai aqui. Eu vou deixar pra você. Tá na descrição. Carol, quero investir no exterior. É pra ontem, com 5, 10 dólares. Carol, mas eu não falo inglês, não tem problema. A plataforma é toda em português pra você, meu amor. Taxa zero de corretagem. Taxa zero pra você investir no exterior. Então, menininho de ouro, tem que ir começar a investir no exterior. Assim como eu. Obrigada, Avenue, pela boneca. Um grande beijo pra você. Está aí na descrição. Tá mais fácil do que nunca pro brasileiro. Tá mais fácil, facilitou muito. E agora vamos à nossa terceira empresa, que é muito conhecida. Que é ela, a AT&T. A AT&T é uma mega empresa de telecomunicação e entretenimento. Atua nos segmentos de telefonia celular, wireless, está implantando 5G, é dona da DirecTV, HBO e Time Warner. E opera também na América Latina, principalmente no México. Só pra você saber, dividendo, pago aí 9%. E é uma empresa que paga dividendos aí, olha só. Paga aí, ó, crescentes e ininterruptos. As palavras bonitas, hein, Catoche? E, olha lá, ininterruptos por 37 anos consecutivos. Ou seja, é uma empresa resiliente, é uma empresa que mesmo com crises que passou, continua dando, pagando e dando lucro aí para os acionistas. E detalhe, os seus principais concorrentes, Disney e Netflix. Agora, não podemos esquecer que tem grandes, olha só, o Game of Thrones é do HBO, que é de quem? AT&T? Você lembra do Game of Thrones, Catoche? Olha, por incrível que pareça, ainda não assisti. Mas vai assistir, porque é muito bom. Olha, fica aqui minha propaganda. Eles não precisam, mas fica aqui a minha propaganda. É muito bom. Parte de telefonia, eu trouxe aqui, olha lá, aumentou também, atingindo o maior patamar dos últimos 10 anos, pessoal. Em total tem 1,5, 1,5 milhões de novos contratos. E também, uma coisa impressionante, aumentou aí a sua participação no mercado no ramo de fibra ótica, que a gente está falando muito. Não tem como não falar. E está ocupando um bom espaço no mercado, lógico. Os investidores, eu, por exemplo, vou olhar com bons olhos para essa empresa. Vale, na minha visão, ressaltar e vale o estudo. Para mim, bela empresa. Agora, antes de eu falar os indicadores, eu quero fazer o seguinte, meu amor, dá o seu like, é importante para mim, você vai me ajudar. E já vem aqui, se inscreve no canal, me inscreve, opa, ativa o sininho para você ficar por dentro dos conteúdos que você recebe, vai lá e assiste, é de graça, conteúdo de graça. Agora sim, indicadores fundamentalistas da AT&T. Retorno sobre capital investido, que é o famoso ROIC de 5,87%, o ROIC da empresa de 10,25%, margem líquida de 10,51%, pagou aí um dividend yield de 9,69% nos últimos 12 meses. Você, já vamos fazer o seguinte, já comenta aqui embaixo comigo, você aí, eu quero saber qual é a empresa no exterior que você gosta, que você tem aí na sua carteira. Comenta aqui embaixo que eu quero saber, eu quero avaliar também, não quero só eu trazer, eu quero que você traga também para mim empresas. Coloca aqui embaixo qual é a empresa que você investe no exterior e gosta muito. Agora, tem presente, tem um card, quer saber quais são as empresas que pagam dividendos mensais em dólar? Quer saber? Opa, eu quero, tá aqui o card. Vai lá, confere o vídeo completo, meu amor, isso aqui é para você. O canal é para você, a gente quer que você comece a investir. Certo, Catochinho? Por hoje é só? Vamos ser, por hoje, time is money. Time is money. Um beijo de luz, eu sempre falo, vou ao Brasil. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.